Finalmente, senhores, finalmente a espera acabou, o jogo mais polêmico da atualidade aí, teve a data de lançamento revelada, teve trailer novo, muito bom por sinal, e nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise desse trailer, né, que trouxe várias novidades aí bem interessantes, vamos falar também sobre a chegada do jogo aos consoles, ok, e várias outras coisas aí, vou trazer a minha opinião a respeito, enfim, tem muita informação aqui, confere até o final aí, vamos lá. Ok, Feliz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de trazer para vocês aqui mais informações sobre Six Days em Faluja, para quem acompanha o meu conteúdo aqui há um pouco mais de tempo, já sabe aí que eu tenho falado bastante sobre esse jogo, desde 2021, quando foi anunciado, né, que o projeto, ele seria reativado, vocês devem lembrar aí, eu já falei em vários outros vídeos, que esse jogo, ele é um jogo de 2009, né, aí ele foi cancelado logo naquela época, lá, ele tentou emplacar, não conseguiu, a Konami saiu do projeto, a Konami ia distribuir esse jogo, mas caiu fora, e aí, com um monte de polêmica, um monte de coisa, o jogo acabou sendo cancelado naquela época, lá por volta de 2010, 2011, o jogo ficou aí mais ou menos 10 anos na geladeira, e em 2021, ele foi reativado, aí foi adiado naquela época, em 2021 no caso, depois foi adiado em 2022 novamente, mas agora, enfim, ele vai chegar, beleza? Já aproveita para deixar o like aí no vídeo, beleza? Porque esse vídeo aqui vai ter bastante informação, se for novo por aqui, evidentemente já se inscreve aí, para poder não perder nenhum dos nossos conteúdos. Sem perder tempo aqui, vamos logo dar uma conferida no trailer de lançamento, porque eu percebi algumas coisas aqui nesse trailer, que talvez vocês não tenham notado, beleza? Caso vocês queiram ver o trailer sem que eu esteja falando por cima dele, nem nada, eu postei só o trailer, né, aqui ontem, muito bom por sinal, então, caso você queira ver só o trailer, no final desse vídeo aqui, você dá uma olhada lá no trailer que eu postei, beleza? Logo de início aqui, a gente já percebe que eles optaram por uma edição aqui com uma temática bem de documentário mesmo, né, com os depoimentos, aí logo depois entra a gameplay, depois volta os depoimentos e tal, ficou muito dinâmico, ficou muito interessante, eu não sei se a campanha vai funcionar dessa forma também, mas eu gostei dessa dinâmica aqui, né? Uma coisa aqui, rapidinho para falar aqui com vocês, é que eu vi mais uma vez muita gente reclamando nos comentários sobre gráfico e tal, esse tipo de coisa. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar mais uma vez, esse jogo, ele não é um AAA, ele não é um COD, ele não é um BF, sabe? Então, ele não é um jogo de orçamento milionário, então, é importante ter isso em mente antes de fazer essas críticas. Sinceramente, eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente com o orçamento reduzido que eles têm, então, vamos pegar leve, né? O jogo está, sim, muito interessante, muito bom e com o orçamento pequeno que os caras têm, acho que eles estão mandando muito bem. Beleza, eu quero dar um destaque aqui a essa parte especificamente, porque aqui a edição brilhou muito, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente tem primeiro o depoimento, para mim essa é a principal parte do trailer, a gente tem a parte aqui do depoimento do sargento, Ele está falando aqui sobre a questão da angústia, né? De quase ter a certeza de que ia morrer com a tropa ali e tudo mais E aí ele diz aqui, eu sou o próximo, né? Lógico que eu sou o próximo, né? Imagina a pressão psicológica, né? O terror na mente desses caras aí. E aí ele ainda complementa aqui, né? Quando ele fala que eu só espero que seja rápido, que seja em dolor. Então os caras realmente, eles estão numa vibe assim, sabe? De terror mesmo, um negócio foda, um negócio bem pesado mesmo. E essa é exatamente a vibe que o jogo pretende passar. Vocês estão entendendo? Percebam como mesmo no trailer, eles já conseguem passar isso. Imagina no jogo. E aí quando eu disse aqui sobre a questão da edição, né? Que ficou impressionante. Eu falo exatamente desse momento aqui, que é logo após quando ele fala, né? A gente tem essa transição para uma gameplay. E aí a gente continua nesse corredor aqui escuro e tal, com essa trilha apavorante. Olha isso, isso aqui tem muito cara de filme de terror, cara. Olha a tensão disso aqui. E aí ele chega à porta e aí é que vem o ápice, né? O momento mais alto aqui, que é quando ele diz, você começa a planejar a sua própria morte. Cara, arrepia aqui, isso é louco. Muito tenso, muito tenso mesmo. E aí corta aqui, tem um fade e aí olha isso. Realmente lembra muito um jogo de terror. Até a trilha sobe, tem um grito e tal, explosão. Eles correndo ambientes escuros aqui. E olha o nível de tensão que eles querem passar para os jogadores. E aí já emenda com outras cenas de ação nas áreas externas também. E é isso, né? Tem um texto aqui. E lute a batalha pelos olhos de quem realmente esteve lá. Cara, eu gostei muito desse trailer. É aquele tipo de trailer que realmente vende, né? Aquele trailer clássico de lançamento que pega as pessoas assim... Aquele pessoal que estava indeciso, que não tinha certeza se ia comprar ou não. Vi uns vídeos aqui do canal, achou interessante, mas não tinha se decidido ainda. Pronto, viu esse trailer aqui, o cara se decidiu. Eu falo, pô, eu vou comprar esse jogo porque tá foda. E realmente, os caras mandaram muito bem nesse trailer. Aí tem a data aqui, né? 22 de junho de 2023. Só que tem uma questão aqui, pra poder a gente comentar a respeito, que é sobre o lançamento, né? Na verdade, o lançamento não é o lançamento da versão final do jogo. É uma versão de acesso antecipado, né? Que no caso vai estar disponível na Steam. Ou seja, essa não é a versão final do jogo. Aqui também a gente não tem maiores informações sobre o que vem nessa versão de acesso antecipado. Só disse que a gente vai ter acesso ao modo co-op pra 4 jogadores. Provavelmente o modo single e o modo co-op. Então, o PVP, ele não deve estar disponível nessa versão. Só depois, na versão final de lançamento. A gente não sabe também se o modo história vai estar liberado. Mas é muito provável que não. Eu acho que não vai estar. O que eu imagino que tenha nessa versão é exatamente aquele mapa, que a gente já viu em outros trailers aí, que eles já liberaram pra outras pessoas. Talvez até mais de um mapa. Mas eu acho que não deve ir muito além disso. Deve ser uma espécie de beta, assim, né? E aí eles vão adicionando conteúdo com o passar do tempo, até chegar a data oficial de lançamento. Ainda não tem a questão dos valores aqui na Steam. Então, a gente não sabe se o acesso vai ser gratuito ou se vai ser pago. Mas, enfim, a gente vai saber tudo isso até 22 de junho. Beleza? Sobre o jogo chegar nos consoles, já foi confirmado que ele vai chegar, ok? Pelo menos ao PS5 e ao Xbox Series. Não tem confirmação se ele vai chegar pra PS4 e pra Xbox One. Mas eu acho que daria tranquilo pra portar. Só que a gente ainda não tem essa informação. O que é certo mesmo é que agora ele vai estar disponível apenas nos PCs. Beleza? É um acesso antecipado para os PCs. Se bem que eles poderiam liberar também pro Xbox, né? Via Xbox Game Preview. Como a Bohemia fez com a arma Reforged, né? O ano passado. Seria muito bom se eles fizessem isso, né? Principalmente pro pessoal do Xbox aí já ir curtindo o jogo e tudo mais. Enfim. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse trailer incrível. Que sensacional esse trailer. Diz aí se você vai jogar já no dia do lançamento. Fica ligado aí no canal, porque eu vou trazer muita informação ainda sobre esse jogo. E é isso. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.